Oi, oi, pessoal! Carol Papiadashi aqui, e neste vídeo vou mostrar página por página deste livro. Eu já mostrei um outro muito parecido, da mesma ilustradora. Vou deixar o link aqui passando para vocês na descrição do vídeo, também vou deixar aí. E esse livro aqui, vocês viram no outro vídeo, ele é lindíssimo, bem do jeitinho que eu gosto, com muitas flores grandes, né? Esse livro eu ganhei de um casal muito especial que me acompanha aqui no YouTube, a Rege e o Fernando Menezes, e esse presente eu recebi então lá no nosso encontrinho no Rio de Janeiro. E, gente, este livro aqui também é um presente de uma seguidora maravilhosa que eu tenho aqui, muitos de vocês a conhecem, que é a Kaline, do Divertidamente Colorida. Vamos lá, então? Este livro é da ilustradora japonesa Aikawa Sora, e como os livros são parecidos, gente, eu vou deixar aqui como uma referência esse cantinho, ó. Aqui tem essas flores cor-de-rosas, só para vocês conseguirem diferenciar quando forem adquirir. E deste lado, nós temos nesse cantinho aqui essa flor azul. As capas têm outras diferenças aí, mas só para vocês terem uma referência, tá bom? Esse livro aqui, ele tem a dimensão bem similar ao do Jardim Secreto, só para vocês também terem uma noção de tamanho. Ele é 25 por 25, então as páginas são bem quadradinhas. Aqui, como ele veio bem fechadinho, né, eu deixo sempre escrito quem foi que me presenteou. Às vezes vocês colocam alguma dedicatória, mas quando não tem, eu escrevo para eu nunca esquecer quem foi que me deu de presente. Gente, aqui tem as inscrições em japonês, eu já fiz uma traduçãozinha ali rápida pelo Google Tradutor, mas basicamente só está informando o tipo de flor que tem em cada página, tá? Então, deixa eu ver se está bem posicionado para a gente começar a conhecer aqui cada uma dessas páginas. O papel, gente, eu acho que ele deve ser muito bom para colorir com lápis de cor. Eu não fiz nenhuma pintura ainda nesses livros, mas é o tipo da temática que eu amo, né? Flores grandes, as linhas clarinhas, segue o mesmo estilo do outro livro, o estilo da ilustradora se mantém aqui nesse também, né? E as ilustrações são lindíssimas. Aqui no cantinho vem a indicação em japonês das flores que a gente encontra aqui na ilustração. Então, muitas vezes, isso facilita também no sentido de a gente encontrar referências para buscar cores, né? Referências de cores, de paletas, para nos ajudar aqui no colorido. Olha, gente, que amor esse com passarinhos! E a Kaline, que me presenteou com este livro, aliás, a Kaline já me presenteou com outros livros também, né, Kaline? Ela faz a venda desses materiais, então eu vou deixar o Instagram da Kaline aqui passando, que é o Divertidamente Colorida. Divertidamente Colorida. Então, se você tem interesse em adquirir esses livros que são um pouco mais difíceis de a gente conseguir a compra pela Amazon, vocês podem entrar em contato, que ela é super solista, ela ajuda a escolher também os livros. Kaline é uma pessoa maravilhosa, inclusive ela faz parte aqui do nosso clube de membros, tá sempre por aqui nas nossas lives. E foi a Kaline. E depois eu tenho outros também que eu posso mostrar para vocês, gente. Aos pouquinhos, né, eu estou conseguindo gravar esses livros de review aqui, para ir compartilhando com vocês. Olha que linda essa flor! E compartilhando com vocês, porque eu acho que ajuda bastante na hora de escolher um livro para colorir. Espera aí, gente. Acho que tem duas, não. Uma página meio grossinha, sabe? Aqui na frente, sabe essas orientações aqui na frente? Ela até fala que dá para usar aquarela. Eu fiquei com dúvida, eu teria que fazer um teste. Eu acho que, sim, daria para usar aquarela. Da mesma forma que a gente usa aquarela num livro, tipo, Jardim Secreto Nacional, que a gente sabe que não é um papel próprio para essa técnica, mas a gente, né, consegue ali com o jogo de cintura usar, sim, um pouquinho. Então, não está me parecendo que esse é um papel que absorva com facilidade a água, até porque a gente tem ilustração no verso. Então, pela gramatura, eu fiquei na dúvida. Ai, gente, olha só que coisa mais linda! Aqui, acho que são lírios. Girassóis, lindíssimos. Ai, gente, eu amo pintar flores assim. Página dupla. Então, lá no início do livro, ela fala algumas técnicas que ela indica o uso aqui nessas folhas, que seria o próprio lápis de cor, a aquarela, que eu confesso que eu fiquei na dúvida, e também as canetas gel, sabe? As canetas gel, sim, dá para trabalhar tranquilamente aqui, né, gente? Marcadores, não, porque aí a gente vai ter um verso de colorido perdido, e eu acho que para esse livro não faz sentido, porque todas as páginas são lindíssimas. Ai, gente, olha esses buquês grandes, que maravilhoso! Essa florzinha, eu nunca sei também direito o nome. Ela é chamada de bico de papagaio, aquela que a gente vê muito na época do Natal, mas ela tem um outro nome também aqui. Nunca me lembro. Olha essa enorme, que linda! Mais uma página dupla. Ai, aqui tudo ornamentado para o Natal, que bonito! Aqui arvorezinha de Natal, os pendurucos por aqui, guirlandinha. Outra página dupla. Aqui, então, já o índice, e no final a gente tem aquela parte de cartões. da mesma forma que tem no outro livro, aqui também, deixa eu virar assim, que facilita. E essa página aqui do final é mais grossinha, tá, gente? Eu esqueci de falar isso quando eu mostrei o livro anterior, mas esse final aqui tem o papel bem grossinho mesmo, porque é para recortar e fazer postal, né? Tanto que aqui atrás tem toda aquela parte de espaço para CEP, né? Código postal. E ela é efetivamente uma página mais grossinha. Talvez aqui dê para usar melhor aí as canetas. Marcadores, eu acredito que ainda passe para o verso. Não sei. Mas a gente tem muitas canetas à base de água aqui. Também dá para usar, né? Olha que amorzinho. Eu acho que são doze. Bastante, né? Doze. Deixa eu ver. É isso mesmo. São doze cartões postais aqui no final. Kaline, muitíssimo obrigada por esse presentão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse livro, porque realmente ele é bem do jeitinho que eu curto. Flores grandes, é tudo que eu gosto de pintar. Pessoal, se vocês puderem deixar um like para me ajudar aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Teu comentário é sempre muito bem-vindo. Um beijo grande e até a próxima.